Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 6 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, o Cosmos revela que você está imerso em um período de profunda transformação, marcado pela necessidade de superar bloqueios de abundância, seja na esfera financeira ou amorosa. As cartas sugerem que, no seu passado recente, houve falta de consistência e foco no seu propósito, possivelmente levando a distrações e velhas tendências. É fundamental reconhecer a importância de manter a atenção nos seus objetivos pessoais, evitando apegos externos que possam desviar o seu caminho. Na sua jornada atual, a mensagem é clara, permita que sua energia flua e seja direcionada para novas experiências e aprendizados. Seja receptivo a diversos ambientes, pois cada um pode fornecer informações e pistas valiosas para o seu desenvolvimento pessoal. O segredo é estar presente, observar e assimilar essas lições, contribuindo assim para o seu crescimento e compreensão interna. Quanto às suas emoções, você pode se encontrar em um processo de busca, seja explorando novas amizades ou buscando orientação externa para adquirir habilidades específicas. É essencial lembrar que, embora receber ajuda externa seja positivo, a verdadeira sustentabilidade reside em tornar seus ensinamentos e colocar neles o seu toque criativo. Este é o caminho para a consistência e a sustentabilidade a longo prazo. A transformação que você está vivenciando se manifesta em confiança, segurança e força renovadas. Esta mudança não só terá impacto na sua vida doméstica e nas relações familiares, mas também pode abrir a porta para novas colaborações e projetos conjuntos. Aproveite este momento positivo e confie que melhorias estão a caminho. Guarde seus segredos enquanto a lua de Capricórnio se alinha com Saturno, querido Ares, especialmente quando se trata de grandes movimentos profissionais. Você será recompensado por sua paciência quando Júpiter for ativado no meio da manhã e poderá encontrar novas oportunidades de ganhar dinheiro. Mantenha suas cartas fechadas quando Luna se alinhar com o Sol e os nodos do destino esta noite, especialmente ao lidar com concorrentes ou colegas invejosos. Apenas lembre-se de não excluir seus entes queridos quando queiram ficar agitado. Preste atenção aos seus pensamentos quando a lua e Urano se alinharem esta noite, oferecendo avanços para guiá-la em direção ao próximo capítulo de sucesso. O dia é perfeito para mostrar seus talentos. Você pode agir de forma mais agressiva ou assertiva do que normalmente faz e isso surpreenderá as pessoas ao seu redor. Eles ficarão desequilibrados e provavelmente terão que revisar suas opiniões sobre você. Este elemento surpresa pode fornecer uma vantagem muito necessária. Certifique-se de utilizar isso ao máximo. Ninguém precisa convencer um carneiro a manter suas opções em aberto. Enquanto a lua conclui sua jornada pela sua empreendedora décima casa esta tarde, você ainda está olhando a vida através de lentes grande-angulares, considerando todas as possibilidades disponíveis para você. Você nunca sabe que oportunidade para uma aventura improvisada surgirá no seu radar. Mais tarde, a lua entra em Capricórnio e na sua zona de sucesso, persuadindo você a se concentrar nos objetivos principais. Nos próximos dois dias e meio, você estará cheio de determinação para alcançar um marco importante. Tenha uma boa noite de sono. Você tem muito trabalho pela frente. É natural que você se sintonize com ideias progressistas e possíveis áreas de melhoria hoje, querido Ares. Você pode estar a par de notícias ou revelações interessantes, possivelmente sobre negócios ou dinheiro. Você pode ouvir falar de algo anteriormente oculto, o que ajuda a impulsionar seus processos de pensamento. A mente aberta traz recompensas nos trânsitos atuais. Hoje é forte para distinguir entre pura intuição e agitações inquietas. Pode haver insights e desenvolvimentos inovadores ou eventos incomuns em torno de questões comerciais ou financeiras. Sua direção pode mudar um pouco agora devido a ideias ou notícias que chegam até você hoje. Embora uma boa parte de você esteja operando de forma discreta atualmente, sua mente está ocupada e conectada hoje. O universo destaca a importância da energia que você emite. Ofereça orientação, cuidado e ajuda as pessoas ao seu redor, mas esteja atento para equilibrar esses atos com amor e evitar críticas constantes. Reconheça que cada pessoa está no seu próprio caminho e que as energias que você dá são as mesmas que você recebe. Mantenha o foco em seus objetivos, focando naquilo que você ama e gosta. Esta abordagem levará a resultados positivos e duradouros. Continue brilhando, Ares. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta do dia, os quatro de ar invertidos Hoje, Ares, a energia te convida a se libertar das restrições mentais que vem te afetando recentemente. A carta quatro de ar invertida sinaliza que é hora de abandonar as dúvidas e permitir que ideias e pensamentos fluam mais livremente. Você pode ter superado uma fase de resistência e agora é a hora de abrir sua mente para novas possibilidades e soluções. Situação atual O três de paus e a rainha de ouros A combinação dessas cartas sugere que você está no caminho certo para o sucesso e a realização. O três de paus indica que você está antecipando o fruto de seus esforços, e a rainha de ouros destaca sua capacidade de manifestar seus objetivos com paciência e dedicação. Você pode estar prestes a receber notícias interessantes ou fazer progressos significativos em seus projetos. Desafio do dia O dez de espadas Embora as coisas estejam melhorando, o dez de espadas sugere que você pode estar lidando com resíduos de situações difíceis. É importante não se deixar levar pelo passado e aprender a se desapegar. A chave é enfrentar qualquer tensão emocional ou mental com compaixão por si mesmo. Lembre-se de que todo final é também um novo começo. Conselhos de tarô O cavaleiro de paus A energia do cavaleiro de paus incentiva você a abraçar a paixão e a determinação em sua busca. Porém, ele alerta sobre a necessidade de equilíbrio. Evite a impulsividade e certifique-se de não carregar mais do que pode suportar. Mantenha a chama acesa, mas aprenda a canalizar essa energia de forma eficaz e sustentável. Resumindo, Ares, hoje é um dia de libertação mental, progresso significativo e equilíbrio emocional. Aproveite a energia positiva ao seu redor, mas lembre-se de se cuidar e receber o apoio disponível. Que você tenha um dia cheio de realizações e amor. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você fica ou vai, Ares? Você deve refletir sobre seus compromissos profissionais quando a Lua em Capricórnio forma a quadratura com o Nodo Norte em seu signo e com o Nodo Sul em Libra. Ao se tornar um destaque profissional, você poderá ter uma nova visão sobre o que deseja ser conhecido. Como você pode ter opiniões diferentes sobre seu legado e status profissional, isso pode fazer com que você reconsidere seus planos. As quadraturas fatídicas irão encorajá-lo a se separar de quaisquer compromissos ou parcerias que não ajudem no seu sucesso profissional. Ares, hoje solicita que você diferencie seus desejos e necessidades no domínio das finanças. Embora o caminho a seguir possa parecer pouco claro, confie que as coisas se alinharão como deveriam. Abrace momentos de introspecção para maior clareza. O tempo passado na natureza pode ser um investimento valioso, proporcionando sabedoria através da reflexão. Dê a si mesmo permissão para fazer uma pausa e explorar os insights que existem dentro de você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 6 de março são 16, 22, 7, 48, 30, 21. Amor diário. Uma tendência cósmica especial tem ecoado no cenário celestial, Ares. Juno, o asteroide ligado à lealdade, à força interior e ao casamento, tem se movido graciosamente através do forte signo terrestre de virgem em uma fase retrógrada. Este é um anúncio importante do universo de que os relacionamentos devem assumir uma nova frequência, ainda mais reflexiva. Mudanças recentes poderão em breve afetar sua casa ou vida familiar. Isso também pode causar transformação em sua vida pessoal por causa disso. Saiba que você pode canalizar essa energia percebendo-a em você ou em seu parceiro e discutindo-a diretamente enquanto navega no fluxo. Fidelidade e compromisso serão as principais prioridades agora. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado através deles? A luz está em Capricórnio e na sua décima casa e convida você a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem estamos conectados compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter divergências com seu parceiro, pelo contrário, esses dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordem sobre os fundamentos da vida, pois assim seu relacionamento servirá como uma propulsora para você se desenvolver onde deseja em sua vida. No trabalho A aliança entre os planetas que afeta o seu rendimento e a sua carreira está agora a aproximar-se do seu ponto mais forte. Isso significa que se você realmente dedicar seu tempo e energia à sua carreira, verá o reflexo positivo em seu saldo bancário. Você também terá energia e capacidade para trabalhar mais e melhor e melhorar ainda mais sua renda. A Lua está em Capricórnio hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado com o que faz? Isso conecta você a algo maior que você? Isso dá sentido à sua vida? Todas essas são questões relevantes para refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter a vida prática e a espiritual separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que esse sentimento de sacralidade e totalidade permeia todas as áreas da sua vida, incluindo a sua carreira. Saúde. Você pode visualizar facilmente suas condições de saúde com a ajuda de sua visão psíquica neste momento. Anote o que vier à sua mente. Cancele o que parece irrelevante e priorize os passos relevantes que você deve seguir para alcançar um estado de saúde perfeito. Tente consumir uma dieta saudável composta por produtos frescos. Para Ares, a saúde pode ficar em segundo plano se você tiver tantas coisas acontecendo, mas é importante manter um equilíbrio saudável. Alimentos como cogumelos, feijão verde, abóbora, mirtilos e amoras são especialmente bons para você, construindo nutrientes em seu corpo. Você pode estar sujeito a dores de cabeça devido ao excesso de estresse, portanto, relaxe e reserve um tempo para relaxar. Não fique muito em movimento. Família e amigos. É o momento certo para sentar-se com seu parceiro e resolver os problemas que o têm incomodado ultimamente. Isso pode estar relacionado aos seus sentimentos e à profundidade do compromisso mútuo. Também pode ser sobre assuntos domésticos mundanos que você tem ignorado. O facto é que este é o momento certo para uma acção conjunta. O sol entrou recentemente em peixes em sua sonolenta décima segunda casa para um ciclo de um mês que consiste em limpar o baralho e desintoxicar sua vida para que você possa abrir espaço para a generosidade que o mundo trará para você quando o sol explodir em Ares e seu, primeira casa de autoexpressão e ação. Até então, no entanto, você está essencialmente no modo de hibernação, que não é exatamente o modo mais sexy, como tenho certeza que você sabe. Hoje parece que o universo pode chamá-lo para brincar, despertando de seu sono, quando a lua intuitiva, atualmente se movendo por Capricórnio e sua aventureira décima casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados, se estende e forma uma quadratura tensa com ele. Sol Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado libra Com sorte virgem Sua cor da sorte hoje Marrom Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! No trabalho, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seu compartilhar os videos.